Nesse domingo aconteceu a prova principal da Maratona do Rio 2024, os 42 quilômetros. E a gente teve brasileiros no pódio, mas a vitória no masculino ficou com um queniano e no feminino com uma etíope. Para você que é novo por aqui ou não conhece o canal, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida há 15 anos e treinador. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixar nosso like nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva por aqui. Considerando as condições que a gente costuma ter no Rio, a prova hoje estava boa. Temperatura em torno de 19, 20 graus, umidade relativa do ar com 80, começo de prova quase chegou a 90, mas sem vento. Isso favoreceu para que a gente tivesse uma prova rápida. Entre os homens, o atual campeão da prova defendia o seu título, o queniano Joshua Kiprotishi. Ali por volta do quilômetro 20, ele acabou atacando um grupo que contava com quatro atletas, entre eles Giovanni dos Santos, para começar a abrir distância e não parar mais. Só parou lá na linha de chegada. E trazendo um novo recorde para o percurso ao marcar 2,12 e 35. Lembrando que na última edição ele havia vencido com 2,13 e 29. Um baita resultado do queniano. O melhor brasileiro na prova foi Ederson Villela na quarta colocação. Ele que procurou fazer uma prova não largando com os atletas que puxaram a prova no início, se deu o melhor no final e completou com 2 horas, 16 minutos e 27 segundos. Pense aí de 3,14 por KN. E na quinta posição fechando o pódio tivemos mais um brasileiro, o Marco Antônio, com 2 horas e 19. E no feminino a gente assistiu a prova que a gente gostaria de assistir pelo resto de nossas vidas. Porque do começo ao fim tivemos as brasileiras brigando pela vitória. Um grupo de seis atletas, entre elas três brasileiras. Andrea Hessel, Amanda Aparecida e Rejane Bispo. E o detalhe foi que no final ficou ainda melhor. Não foi perfeito, mas ficou melhor. Porque dos quatro primeiros lugares, três foram pegos pelas brasileiras. Quem acabou vencendo foi Betelheim Mogens. A Etíope fez 2 horas e 39. Colada nela, a gente teve Amanda Aparecida, com o melhor tempo da carreira, também correndo 2,39 alto. Andrea Hessel foi a terceira colocada, com 2 horas e 40. E fechando o pódio, fechando o pódio não, né? Na quarta posição, mais uma brasileira, a Rejane Sterbispo. A Maratona do Rio realmente tendo transmissão hoje pela ESPN. Então todo mundo pôde acompanhar. Mas isso é extremamente importante, né? E Adidas, por ser patrocinadora da prova, trazendo atletas fortes pra competir. Hoje no field tinha uns 3, 4 atletas sub 2,10 na Maratona, por exemplo. Eu acho isso muito positivo, cara. E pros brasileiros, tem que tentar correr atrás mesmo. Tem que tentar chegar junto. Mas nós sabemos que a gente cai sempre naquela questão de atleta brasileiro competir muito. Porque ele precisa competir todo fim de semana. Porque é da onde vem os maiores ganhos desses atletas. No feminino foi algo assim maravilhoso. Que surpresa grata. A gente ter do começo até o final da prova, atletas brasileiras brigando pela vitória. Até o final mesmo. Linha de chegada. A gente tinha Amanda, Andrea Hessel brigando com a Betelheim. Infelizmente não deu para as brasileiras. Mas ficaram aí Amanda com o segundo e a Andrea com o terceiro lugar, respectivamente. Um baita de um resultado. Parabéns para as meninas. Record do percurso no masculino com o Joshua Kiprotish. 2 às 12h35. Um bom tempo, hein? Ainda mais para solo brasileiro. Três brasileiras entre as quatro primeiras. Amanda, Hessel e Rejane. Cara, eu diria que foi uma prova maravilhosa na cidade maravilhosa. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. E se você não é inscrito, dá uma moral para a gente e se inscreva no canal. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, fiquem com Deus. Bons treinos, uma ótima semana e até o próximo vídeo.